Música 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 Bem malta, bem vindos aqui a mais um Let's Play Vai ser assim uma coisa bastante rápida Só mesmo para Para vos informar o que é que está a passar com o canal E porquê da nossa ausência E tal, por isso vai ser mesmo mais rápido possível Primeiro Porquê é que não andamos a meter vídeos Como vocês sabem Há uns tempos, houve um temporal Aqui na zona centro do país E houve muitos postos Eu vou decidir a ir abaixo e a partirem-se E tive sem luz Uma semana, mas na net só veio Ontem, seja feira dia 8 de Fevereiro Portanto tive quase um mês Sem net E portanto não podia gravar, não é? E vocês agora perguntam Então e o Ricardo? Não gravou porquê? Então o Ricardo não gravou porque Quando veio a luz lá Houve tipo uma descarga elétrica Ou lá, ou como é que isso se chama E fritou-lhe o PC todo E estragou aquilo tudo Mas ele Há de explicar o que é que aconteceu ao computador Porque eu não sei bem Sei que queimou Grande parte do computador E então está a tentar arranjar agora um computador Ele tem andado a jogar num portátil Já um bocado antigo Pior que o meu E por isso não consegue gravar Mas já tem net agora Por isso Vamos retomar aqui Os let's plays E Têm dado muitas sugestões Vocês no último vídeo que eu pedi Estes sugestões Só um vídeo feito no Sony Vegas Vocês deram bastante sugestões Para o let's plays futuros Nós estamos a pensar em Fazer uma espécie de um vídeo especial Sim, com um bocado mais tempo E a fazer coisas variadas Porque não houve assim um grande especial de mil subscritores A não ser o vídeo BVP que eu meti Que nem sequer teve música Porque eu renderizei o que tinha Quando veio a luz E dei ao Agile para ele meter em casa dele Ele não tem o Sony Vegas nem nada Por isso não pôde renderizar novamente e meter música Foi mesmo sem música Mas pronto Melhor vídeos onde vir E agora estou a experimentar uma nova resolução no método Porque eu agora estou a usar O meu computador também estragou o meu portátil O monitor não dá luz Então tenho isto ligado ao monitor externo E tenho uma resolução melhor E tenho o portátil agora um bocado afastado de mim Por isso acho que se houve menos ruído Não sei, digam vocês também Mas pronto, já está tudo informado Quem perguntava pelo Skype o que é que se andava a passar Nós respondíamos E quem não perguntou sabe agora Por isso queria-vos pedir Deixar aí nos comentários sugestões Do que é que devemos fazer nos próximos Let's Plays Sim, coisas que ainda não fizemos Porque eu vi que houve algumas pessoas a pedir método nos 85 Já fizemos Se bem que pronto Vamos ter que repetir em um certo ponto Porque não há muito a fazer Mas pronto Aqui em relação ao Charm Não tem nada de novo Porque não tive net e não tenho dinheiro Acho que o inventário está igual ao último Let's Plays Ali ontem à noite Por isso ainda não dá Pois Mas pronto Está tudo informado Portanto agora vamos Quando o Ricardo chegar a casa Vamos gravar um Let's Plays em condições Isto é só mesmo mais uma informação do que um Let's Plays em si Mas vocês agora sabem tudo o que é que se passa E pronto Pessoal, eu agora também ando a jogar LOL É verdade Disse que não ia jogar Mas a verdade é que agora jogo LOL também E é um jogo porreirito É porreirito Mas Mas pronto Vídeos de LOL Dificilmente vão vir Porque nós somos ainda uns nubes a jogar E não jogamos nada Falo por mim, não é? Perdão, mas pronto Deixem sugestões É o mais importante Neste Let's Play E vemos no próximo Let's Play, malta Fiquem bem Fiquem bem Obrigado.